Estou fazendo outra live que eu acabei de fazer Porque o tchau falou Ele falou Ai, faz logo a live, então fiz Vem aqui o teu esconderijo, vai aqui Tô fazendo live, tá? Não é esconderijo, mas eu tenho medo Que tem cara aqui comigo Olha, galera, aqui é um esconderijo Ninguém sabe Tem um carinha aqui Que eu tô com medo Isso é boot Olha, galera, um esconderijo Vocês já viram? Matou mais outro Eu vou aqui no meu esconderijo Eu tenho dois, esse daqui, ó Galera, tá cadê? Tá aqui Papadinho! No meu esconderijo, ó Eu tenho dois, né, galera? Galera Galera Eu já vou fazer live, mano O cara já tem que ir Eu pensei Eu pensei De dar Galera, eu não vou cerrar a live Mas, ó Espera um pouquinho Depois a gente volta, tá? Depois a gente volta, tá? Que esse aqui tá falando O negócio aí, tá bom? A gente vai cerrar A gente vai dar pausa aqui, tá? A gente vai fazer live só depois, tá, galera? Nenhum É do jeito que tá falando Do canal da Larida Todo mundo se inscreve No canal Que eu vou fazer live Depois